Oi pessoal, tudo bom? É o seguinte, hoje estamos aqui para começar mais um vídeo do jogo da massinha aqui no canal, isso mesmo. Só que dessa vez eu, menino gato, estou aqui para iniciar uma super aventura divertida. É por isso que eu já fiz essa pose aqui, é muito elegante pra vocês. Tá bom, meninos e meninos? Se vocês gostaram, deixa seu like e também se inscreva no canal, que isso é muito importante. E coloque aqui nos comentários, hashtag estiloso, ou também um emoji de coração, tanto faz, tá bom? Agora vamos começar este mapa muito perigoso. O meu primeiro empecilho é passar nessa mega ponte que fica se mexendo. Ponte, ponte, uau, ponte, 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 assim é bem melhor. Uau, haha, nossa, sou demais, né? Pelo amor de Deus. Ai, erra, gente. Ai, gente, o que é isso? Eu já não estou gostando, porque o próximo obstáculo é uma super máquina. Vamos então apertar esse botão aqui, urgente. Apertei o botão e meio que travou tudo, mas tudo bem. Eu estou achando que alguém entrou aqui. Ô, meu pai amado, quem é que está querendo me atrapalhar, Jesus? Certeza que é alguma pessoa, algum ser vivo aqui. Ai, mas foi embora. Pois eu acho bom ir embora mesmo. Porque tu está tentando me atrapalhar e dizer que eu não sei jogar este jogo. Pois eu sei jogar muito bem, tá entendendo? Ai, gente, só não estou conseguindo. Ai, meu Deus, foi. Foi e ao mesmo tempo não foi, né? Porque, tipo assim, eu vou ter que ir me pendurando, eu acho. Mas seguimos firmemente com o baile, né? Que a melhor coisa se faz de... Nós não podemos nos estressar de forma alguma. Então vamos subir aqui, vai, desfila, sobe aqui, vamos lá, desfila de novo. Mostra que tu não veio para brincadeira. Vou esperar isso aqui descer, né? Que é mais seguro, né, gente? Uau, foi. Tentou me derrubar, mas esqueceu que Barbie Butterfly voa. Gente, eu tenho uma figurinha assim, ó. No WhatsApp é muito boa. Ai, ai. Uau, Gil, uau, Gil, galera, é lucha. Hoje eu sou muito piadista, né? Sou cheio das piadas para vocês. Vocês devem estar se rachando. Aqueles bem iludidos, né? Bem iludidos, nem um pouco, claro. Ai, como é que eu grudo ali? É que com isso se mexendo, fica bem complicadinho para mim, sabe? E me grudando. Mas, de resto, gatas, está de boa. Ai, meu pai. Ó, foi, 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 foi. Foi aonde, querido? Foi aonde? Que não está indo, meu Deus. Eu já não consigo grudar. Ai, que está me dando nervoso esse mapa. Já vi que ele é impossível. Ele é assim, ó. Ele acaba com o nosso psicológico. Tu chega aqui no mapa tranquilo, psicologicamente e mentalmente. Sai nervoso e estressado. Pelo visto, é assim que funcionam as coisas, né? Mas foi, ó. Pronto, consegui. Isso que importa. Agora, eu tenho que esperar o momento certo para me dar um pulo, né? Para não pegar o buraco ali, ó. Ai, meu Deus do céu, gente. Ai, pois adoro. Ah, pois adoro, né? Pois adoro ficar pendurado. Pois eu acho bem divertido, sabe? É uma coisa que me anima bastante para continuar seguindo em frente. Cara, esse mato está me atrapalhando demais. Ixi, como é que eu vou conseguir passar? Tipo, impossível. Impossível. Jesus, o rei da glória, abre o meu coração, abre o meu coração para mim não me estrechar e não dar reja aqui. Jesus amado, deu um pulo duplo. Foi Deus mesmo, né? Porque não tem outra explicação. Não tem outra explicação plausível para esse caso, tá? Então, gente, cheguei aqui no próximo, né? Tem uns colchões de arma, mas eu vou no barquinho, né? Eu vou no nosso tradicional barquinho ambulante. Que a gente vai assim, ó. Todo com clash, todo com muito respeito. Pulando, 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 pulando e rebolando. Pronto, cheguei. Agora eu dou um pulinho. Cheguei. Estou preparado para atacar. Agora eu tenho que grudar aqui. Foi! Uau! Aê! Ó, mas eu estou bem até, assim, ó. O mapa de vez em quando, deixa eu falar para vocês. Ah, é porque entrou um cara ali, sabia? Aquele perebento veio me arruinar. Ele tentou me arruinar. Tu para com isso, tá bom? Senão eu vou cortar tudo para minha mãe, xaboboca. Ai, gente, cruzes. Ela meio que disse assim, ah, eu vou te atrapalhar. Aí eu falei, não, por favor, não me atrapalhe. Porque eu sou uma pessoa legal. Tá, eu cheguei no final. Gente, eu cheguei no final. É isso. Obrigado a todos os envolvidos. Passei essa missão porque eu botei para quebrar. Mais uma salva de palmas. Mais uma. Aqueles. Muito emocionado estou, tá, gente? Sério. Muito obrigado. Vou dar um pulinho aqui só para dizer que terminei o mapa. E o menino não veio até aqui comigo. O auge. Bom, pessoal, agora para dar uma finalizada topzera, eu vim aqui para o Roblox, onde tem um mapa muito legal, onde tem uma pessoa... Ai, meu Deus, que susto! Que é um assassino, que no caso é isso aí, que é o Slender, né? Ele escolheu ser o Slender. E a gente vai ter que sobreviver contra ele. Basicamente seria isso. O assassino vai chegar em breve e esconda-se. Então a gente tem que ir pegar também as moedinhas, que é muito importante fazer isso aí, tá bom? Agora eu preciso dar um jeito de me esconder, né? O mais rápido possível, porque, tipo assim, cara... O Slender já chegou. Então, tipo, ele é uma pessoa muito perigosa. Ele está louco para matar todo mundo, né? Porque vocês sabem que o Slender não é uma pessoa do bem. Então, eu meio que ficarei escondido aqui nessa tubulação, né? E espero conseguir firmemente sobreviver. O bom é que aqui, ó, gente, tem um monte de esconder. Ai, meu Deus. Ai, ele está aqui. E eu indo para ele, meu Deus do céu. Que burro que eu sou. Eu vi ele, fiquei nervoso. Ai, meu Deus, gente, estou ouvindo alguém morrendo. Você me preocupa um pouco. Eu acho que eu vou ficar aqui nas tubulações mesmo, né? Parece que está mais tranquilo, né, meninas? Né, meninos? Vocês não acham? Ficar aqui deitadinho de boa, porque Deus é mais... Ai, meu Deus, me ajude, me ajude, me ajude. Como é que eu vou ajudar você? Gente. Ai, meu Deus, olha o Slenderman. Ai, ele é muito forte. Sai! Ai, gente, ele está aqui. Ele está aqui, eu vi. Ele ficou muito pertinho de mim. Ai, meu Deus do céu. Eu não quero mais jogar esse jogo. Não quero mais jogar isso, gente. Por favor, alguém me tira daqui. Fica aqui deitadíssimo, quietinho na minha, fingindo que eu sou nada. Peço que se afastem de mim, porque se chegar perto eu vou atacar e eu estou nem aí. Já vou deixando isso bem claro, tá? Bem claro mesmo. Eu tenho três minutos para sobreviver. Eu estou vendo um monte de gente morrendo, assim, né? Coisa tensa, galerutia. Espero que ele não me veja. Saídas abrem em dois minutos. Tá, vai abrir uma saída para a gente escapar. Eu acho que eu estou bem do lado da saída. A saída, se não me engano, é ali embaixo. Então, vou ficar aqui. Abre saída, pelo amor de Deus, em nome de Jesus. Olha, se não abrir, eu já estou, assim, ficando preocupado. Pois abre agora, né? Não dá para dar uma adiantada e tal. Eu tenho uma família para criar. Gente, acho que é bom eu ficar quietinho aqui, né? Eu estava querendo sair, mas, né? Não é bom. Ixi. Tem um cara ali pedindo ajuda, mas eu não vou ajudar mesmo. Pois nem que me pague. Nem que me pague uma fortuna, porque minha vida é mais. Eu pregio pela minha vida. Será que ele pula aqui nas caixas? Espero que não. Porque se pular nas caixas, meu amigo... Ai, meu Deus do céu. Me ajude, me ajude. Não dá para ajudar. Estou ajudando. Pronto, ajudei. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus do céu. Deus é mais. Jesus Cristo é meu salvador. As saídas não abriram ainda, meu pai. Ai, gente. Seus loucos. A saída abriu. A saída abriu. Não abriu, não. Ai, escapei. Ui. Ah. Meu pai. Graças a Deus. Obrigado, meu senhor. Gente, não acredito que eu consegui escutar. Mas, bom, esse vídeo vai ficando por aqui. Se vocês gostaram, deixe seu like, ou seja, gostei. Também se inscreva no canal, caso eu ainda não seja inscrito. Porque eu fiquei muito preocupado. Esse jogo é maluco. Se vocês querem mais aventuras aqui, eu posso estar trazendo. Tem mapas diferentes, tem personagens diferentes. Não é só Slender. Tem Gwenny, Piggy, Slender. Tudo que vocês imaginarem, tá? Um beijo, um queijo e tchau.